Música 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 As festas são animadas Com a banda e cantar Os bombos em internava E o povo a festejar No campo abençoado Com a banda e cantar Por ti sempre me amou Com a real e sujo amor E na Mateus É a verdade turista Para vencer o amor E o sol futuro E na Mateus É a certeza É a certeza do ar É a certeza do amor A banda e cantar O dia quando eu choro Quando a carne Pôs-te deixar Quando o triste O triste O amor O dia soldado É a verdade O amor O amor O amor O amor O amor O amor É a verdade